Você está sendo chamado para as lives no Facebook. É isso mesmo, rapaziada. Todos esses vídeos que vocês assistem aqui no canal. As partidas são pegas nas lives que eu faço no Facebook. E a página no Facebook está no primeiro link na descrição. E tem live todo dia às 8 horas da noite. É, ué. Então sim, bora. Bora lá pra live. Segue lá. E bora pro vídeo. Vamos nessa! E deixa o like no vídeo. Bora. Vou pegar a telhada do R-Master aqui, ó. Caralho. Por isso que eu tô pinando tanto. E eu sei lá, porra. Mano, esses caras estão muito Disney, velho. Mano, esses moleques estão muito na Disney. É verdade. Nossa, o cara ficou total perdido, mano. Total. Nunca encontrei os moleques mais mundo da lua que nem esse time aqui, velho. Ah, mas 5 horas eu tô na academia, né, mano? Vou começar a focar a academia. Vai ficar bem corrido pra mim, minha rotina. Porque, tipo, eu vou querer postar vídeo todos os dias a 1 hora da tarde. Então, tipo, eu acordo, vou editar vídeo, termino de editar. Poxa, caralho. Termino de editar o vídeo. Vou, vou, eu janto, almoço, sei lá, faço academia. Depois volto e faço live, né? Tá ligado? Não. Essa vai ser a rotina do dia. Ele explodiu aqui. Se ele explodiu, ele desceu. Qual o cara aqui? Se ele explodiu, ele desceu. Deve tá indo por baixo mesmo. Desculpa. Aí fica foda, né? Sai fora. Eu vou entrar nesse bagulho aí, nessa armadilha aí. É entrar ali e morrer, filho. Ó o cara aqui. Nossa, como que eu vi esse cara, velho? Ó o cara aqui. 16, gente. Pra que isso, Leo? Misericórdia. Não, na Twitch pode aqui, não. Tipo, se eu vou pegar pra assistir alguma coisa, assim, filme, essas coisas, não. A live cai na hora, eu posso perder até a monetização. É bem rígido. Tanto que é difícil eu escutar até música daqui. É errado você ver eu escutando música aqui. Até música assim, copyright, eu tenho medo de escutar. Não. É. É, é a versão. Vou pegar a safe antes. Aqui está Seu Henrique deixou o like O que eu achei? Só dá spray assim, ó Um pouquinho de longe Vocês colocam a mina um pouquinho mais embaixo Da onde você vai atirar Tá ligado? Ó o cabalão, cabalão, cabalão Guilherme Costa deixou o like, página Só tem mais esse cara aqui embaixo de mim Eita porra Eita porra GG Eita porra Ó 18 kills nesse mapa é difícil, pô Achar tanto player assim nesse mapa